A paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos a caminho do trabalho e resolvi fazer esse vídeo para deixar uma palavra de reflexão, de meditação, nessa manhã. Hoje é dia 12 do mês 5 de 2023. E o próximo final de semana será comemorada uma data em que o Brasil, as pessoas que seguem tradição, religião e costume seguem, é o Dia das Mães. Estipulado pelo catolicismo romano, pela grande prostituta, pela Babilônia. E diante desse evento, eu quero meditar na palavra do Senhor Jesus um pouco. E eu peço com carinho que você reflita sobre essa palavra que eu vou deixar para você, que eu vou deixar para todos nós. Irmãos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, eu costumo dizer que ela está acima, eu costumo dizer que de fato ela está acima da religião, acima da tradição, acima dos costumes. Todo cristão, se ele realmente for cristão, ele tem a Bíblia, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como a sua base, como a sua base, regra, fé e prática cristã. E o dia que acontece, nós vamos meditar na Palavra de Deus, sobre o que aconteceu no passado. Qual que era a base, qual que é a base das Escrituras, tanto no Velho Testamento, na Velha Aliança, quanto na Nova. A Bíblia fala, irmãos, que Nabucodonosor, é o rei da Babilônia, ele mandou levantar uma imagem, uma estátua, né? A Bíblia diz que foi para a sua própria glória, a estátua que Nabucodonosor mandou erguer, para a sua própria glória. E as pessoas ali, elas se dobraram diante daquela imagem, diante daquela estátua. E é interessante que não só a imagem foi levantada, não só o símbolo foi levantado, que representava ali a autoridade daquele rei, a glória que aquele rei queria, mas também o decreto foi criado. Então foram feitas duas coisas para a glória daqui do rei Nabucodonosor. A imagem, e o decreto, e a lei. E as pessoas, elas se dobraram diante daquela imagem. Muitos que ali estavam, diante daquela imagem, eram judeus, eram pessoas que conheciam a lei de Deus, e muitos sabiam que não deveriam fazer aquilo, porque iriam desagradar a Deus, e iriam de encontro aos mandamentos de Deus, do Senhor. Pois bem, muitos que ali estavam, irmão, por que que se dobraram? Sabendo que era errado, sabendo que era pecado. A imagem era o símbolo para se dobrar, era um ícone ali para venerar, e o decreto era a forma de punir, de aplicar a lei. Haveria consequência para aquelas pessoas que não dobrassem diante da imagem de Nabucodonosor. Uns estavam se dobrando diante daquela imagem, sabendo que era errado, mas estavam com medo da punição. Não, eu vou me dobrar diante da imagem, porque eu vou sofrer as retaliações, as consequências. Se eu não me dobrar, eu vou ser jogado na fornalha de fogo ardente. Não, eu vou me dobrar porque a minha família vai ficar desamparada, porque vai sofrer as consequências, ou irá morrer também. Outros, possivelmente, diziam, não, eu vou se dobrar, isso aí vai passar, eu vou se dobrar, é só aquele momento ali, eu sei que é errado, mas eu vou me dobrar. Existia uns que estavam se dobrando, sabendo que não poderia, mas não queria sofrer o castigo. Outros estavam se dobrando por influência, outros estavam se dobrando, enfim. Mas que diferença tem daquele que estava se dobrando diante de uma imagem de Nabucodonosor por amor a Nabucodonosor, por adoração realmente à imagem, e aquele que sabia que aquela imagem não valia nada, mas que estava se dobrando do mesmo jeito. A questão é, não se dobrarás, não passarás culto, não importa para quê, não importa o motivo, não se dobre. E naquela multidão inteira, muita gente ali, três jovens, colocaram nos seus corações de não se dobrar. Não importa a consequência, não importa o decreto, não importa se foi levantada uma imagem, não importa se todo mundo está fazendo, eles não se dobraram. A imagem ali era aquele símbolo, ali era o ponto de adoração, ali era uma forma, você se dobrando diante da imagem que Nabucodonosor levantou, era uma forma visível e pública que você estava adorando ao rei. É semelhante ao batismo, o batismo nas águas é uma forma pública que você está arrependido, que você agora nasceu para Cristo. Então, o cristão que ele decide seguir a Jesus, ele é batizado nas águas com uma forma pública, um testemunho público ali, é uma cerimônia. Aqueles três jovens disseram, eu não vou me dobrar diante dessa imagem aqui, eu não vou me dobrar e não importa as consequências. O rei ficou furioso, disseram, não, por que você não vai se dobrar? Manda aqui, eu vou mandar aqui esse afornalho a sete vezes mais e vou tocar de novo os instrumentos. Os irmãos meditam na palavra de Deus, irmãos, que sempre que havia um motivo de adoração, para o diabo, para outras coisas lá, sempre era acompanhado, sempre era acompanhado de festa. Até para Deus também, adoração é sempre um motivo de festa. E Nabucodonosor, quando fez aquela imagem, ele disse, ó, vou mandar tocar os instrumentos, né? Vou mandar tocar os instrumentos, tá? Quando o instrumento tocar, você precisa se dobrar, senão você vai ser jogado na fornagem. E o instrumento tocou, eles não se dobraram, permaneceram de pé. E foi feita uma pergunta para eles, né? Deus vai livrar vocês? Dizem aqui. Né? Deus vai livrar vocês? E aquela jovem disseram, ó, se Deus me livrar, louvado seja Deus. Se Deus não livrar, a gente continua sendo fiel. Não vai haver diferença. porque não existe diferença para aquele que que é fiel a Deus. Se você vai ser excluído da família, se você vai ser rejeitado ou não. Quem é fiel a Deus, a fiel a Deus não troca. Não vai trocar, né? A fidelidade ao Senhor por festa, por nada. Bem, eles foram jogados da fornalha ardente, o Senhor livrou eles. Mas o fato, irmão, da história, o que eu estou dizendo para os irmãos, o que nós queremos meditar? Bom, não sente, não sente na mesa de Jezabel. Não sente, irmão, na mesa de Acabe. Tá? Não adore a imagem levantada. Hoje em dia, irmão, está sendo levantada muitas imagens, né? Como forma, muitos símbolos, muitas tradições. O catolicismo romano, esse império de Satanás, ele tem levantado muitas datas comemorativas, né? Dia de mãe, dia de pai, dia de São Cosme, dia de não sei o que, dia de não sei o que. E a maioria dos cristãos, irmãos, a maioria dos irmãos, mesmo com o conhecimento da palavra de Deus, estão se dobrando diante disso aí. Tá? Então muitos estão dizendo, não, mas eu vou fazer um almoço aqui em comemoração à minha mãe. irmão, mas é naquele dia, não deve. Porque você estará se dobrando diante de uma simbologia, diante de uma imagem, diante de uma, de uma data comemorativa, levantada pro satanás, irmão, pra enganar. Diante de uma data levantada pelo, pelo Nabucodonosor, por Roma. Então, se foi o diabo que criou isso aí, não deve, não importa qual é o motivo que a pessoa fez uma imagem, não é pra fazer. é interessante que a gente vê na Bíblia, irmão, as recomendações do Senhor, e quando há recomendação do Senhor Jesus, do Senhor Deus, pra, pra as pessoas obedecerem as liturgias ou alguma coisa, muitos ignoram, falam, ah, isso aqui é dos judeus, ah, isso aqui é de sei que, isso aqui é de sei que. Não que eu esteja aqui, preste atenção, não que eu esteja aqui, dizendo pra você, cumprir leis do passado e, e achar que aquilo ali é tua salvação. Não é isso. Porque se fosse pra cumprir algum dia, irmão, se o cristão estivesse, hoje, no tempo da graça, pra gente cumprir algum dia, seria pra cumprir e obedecer o dia do Senhor, que é o dia de sábado, né, que tá lá nos 10 mandamentos, né, então, mas a gente não segue, porque a gente não tá debaixo de lei, a gente, a igreja, não depende de lei, a gente, a igreja, o corpo de Cristo está em Cristo Jesus, um mandamento que foi dado pelo Senhor, por Deus, tá, não que você vai cumprir pra ser salvo. Mas aí as pessoas não observam a palavra de Deus, mas um dia, né, uma festividade, uma festança, que foi instituído pelo católicismo romano, irmão, pelo diabo, aí as pessoas estão se dobrando, estão participando, estão sentando na mesma mesa, tá, aquelas pessoas que se dobraram diante daquela imagem, uns se dobraram por medo, uns se dobraram por sabendo que aquilo ali não era correto, e talvez o seu coração não estivesse ali, mas por causa da covardia, de sofrer retalhação, porque todo mundo tava fazendo, fizeram, mas pecaram e negaram, né, negaram, não importa por qual motivo é feito, no dia da comemoração não se deve participar, porque você vai estar negando a sua fé, é, é, é tanta coisa que a gente precisa negar, né, que a gente precisa deixar e renunciar, é por isso que hoje a gente não vê, né, o agir de Deus, a cura, a manifestação do poder de Deus, por causa dessas, dessas, dessas embriaguez, né, com esse vinho, né, que a grande prostituta, que a Babilônia está embriagando os povos da terra, segundo a Bíblia diz, um evangelho misturado, né, em que se o mundo inteiro comemora, ou a grande parte do mundo, uma data comemorativa, que eu sei que foi o Babilônia que criou, né, quando você tá, quando você tá comemorando o dia de mãe, você tá comemorando o dia da Maria também, porque a intenção do catolicismo romano foi essa, a intenção do catolicismo foi essa, né, colocar a mãe como centro das coisas não é, né, não tem adoração pra mãe, não tem adoração pra pai, não tem adoração pra filho, não tem adoração pra ninguém, a adoração é só pra Jesus Cristo, a adoração é só pra Deus, né, data de aniversário, festa de aniversário, né, então são festas pagãs, então, tome cuidado, depois você vai tá orando, você vai tá adoecendo, você vai tá com enfermidades e você não sabe o porquê, o motivo, aí ora, 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 e vai ter que parar no remédio lá, na química, na droga, porque Deus não tá curando, Deus não tá libertando muitos da juízo, porque o povo está adorando a outros meios, ao diabo, através dessas comemorações, então, nessa manhã, eu quero dizer pra você, alguns, algumas pessoas acham que é ignorância, outras acham que não tem nada a ver, mas eu quero dizer pros irmãos, cada um, examinem-se a si mesmo, cada um vai ser julgado por Deus, e cada um faça conforme, o bom seria que você fizesse conforme as escrituras diz, mas se você faz conforme você acha, conforme o seu coração pensa, então, você faz, mas eu quero dizer uma coisa, nem dite nas Sagradas Escrituras, não comemore esse dia das manhã, não, isso é uma festa pagã, ai irmão, mas irmão, se você tem amor pela sua mãe, se você tem respeito pela sua mãe, que é mandamento do Senhor, mas não comemore numa data em que está o mundanismo, a Babilônia, instituiu aquele dia pra esse fim, o problema não é você agradar a tua mãe, o problema não é você agradar a sua mãe, o problema não é agradar a seu pai, o problema é você agradar a Deus, e sabe, um gesto de você agradar a Deus é quando você honra a Deus, nós honramos a Deus quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós fazemos aquilo que vai agradar a Ele, então, aquelas pessoas se dobraram diante da estátua na boca do Nabucodonosor, e evitaram passar por rejeição, evitaram passar por contenda, evitaram passar por pela fornalha, e desfrutaram, por certo ali, havia um banquete ali, sempre a adoração acompanhada de festa, você vê que é festa, sempre é festa, você vê que esses dias de comemorações dessa Páscoa Mundana aí, esse dia de manhã aí, né, dessas festas de juninas, dessas festas de fogueira, de milho, dessas coisas todas, Semana Santa que eles falam, tudo acompanhado de festa, de muita comida, né, acompanhado de oferendas, então, cuidado, para você não estar oferecendo uma mesa ali, você acha que é para sua mãe, mas quem está recebendo é os demônios, cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado, tá, porque quando a Bíblia diz que não se pode participar da mesa do Senhor, irmão, e da mesa dos demônios, a mesa do Senhor é da palavra do Senhor, você, palavra do Senhor, das coisas de Deus, não se pode servir a dois senhores, irmão, acho que está na hora de você parar, ter o parado, as pessoas para e refletir, quem é que quer seguir, irmão, quem é que quer adorar, né, porque você, vai ser coisa triste, você só passar o tempo inteiro, né, dentro de uma religião, ou fora dela, o diabo, ele vai oferecer as coisas para quem está dentro de religião, quem está fora de religião, se você estiver dentro de religião, você vai ser enganado, porque você vai ter uma falsa sensação que você está agradando a Deus, que está obedecendo a Deus através de liturgias, costumes, e não é nada disso, então, no fim, naquele grande dia, você descobriu que partava de mim maldito, que eu não lhe conheço, então, próximo domingo, dia, será comemorado, instituído pelo catolicismo romano, e pelo mundo, o dia das mães, e aí fazem as comidas, e tem suas bebidas, ah, irmão, mas eu sou evangélico, eu sou evangélica, eu sou cristão, a gente vai fazer um almoço aqui, uma mesa, e vai ter presentes, e é para a mãe, não é para, não vai ter bebida, só entre família, irmão, irmão, seja, tenha a mente de Cristo, tenha a mente de Cristo, eu digo para vocês, também das escrituras, tá, o dia que foi instituído para aquela comemoração, não comemora, comemora, não participe, tá bom, então, Deus abençoe a sua vida, que, você leia a palavra de Deus, né, receba o Espírito Santo, e procure a santificação, né, a santificação, ela, ela quer dizer a separação, a Bíblia diz que, que união tem entre a luz e as trevas, irmã, então, se afaste daquilo que é impuro, se afaste daquilo que o diabo, engana, Adão e Eva no paraíso, o Senhor falou assim, não coma do fruto que está na, que tem na árvore no meio do jardim, mas o diabo apareceu, né, e disse, não, você pode comer, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo, e deu um monte de, de, de desculpas, pra, um monte de mentira, um monte de engano, pra Eva, e Eva caiu, foi enganada, enganou Adão, então, um engano, é uma coisa que, tem levado, as pessoas, a desobedecer a Deus, a afrontar a Deus, a entristecer a Deus, a perder a comunhão com Deus, então, se você ama Deus, o mandamento do Senhor, é amar o Senhor Deus, sobre todas as coisas, mas é minha mãe, você tem um ano inteiro, você tem um ano inteiro, pra respeitar a sua mãe, pra comprar alguma coisa, pra sua mãe, se você quiser, mas no dia de adoração, a mãe, a palavra do Senhor, diz, amai a Deus, sobre todas as coisas, nós temos que amar a Deus, acima de amar a nossa mãe, exige respeito, pra mãe, né, tem que respeitar, tem que amar, assim como tem que amar, todo mundo, né, mas, medita na palavra de Deus, e, sobre, a questão da adoração, o que está envolvido aí, irmão, é a adoração, é, se dobrar, se dobrar, diante da imagem, naqueles, naqueles tempos, era um sinal, de venerar, né, a uma ordem, reconhecimento, do poderio do rei, do poderio do rei, e quando nós, participamos das coisas, oferecidas pelo diabo, através de, de muitas coisas, de algumas liturgias, de algumas, mundanas, de algumas coisas mundanas, que o mundo oferece, nós estamos, de outra forma, adorando, não pense que, que, se dobrar, não é, não é, se encurvar, não é, dobrar o joelho, diante de uma imagem, não é, não é apenas isso, é você participar, é você aceitar, quando eu aceito, uma data comemorativa, e sento na mesa, e faço alguma coisa, mesmo que a sua intenção, não seja para aquilo, mas você está, participando do mesmo jeito, porque é naquela data, naquele dia, tá bom, irmãos, tradição, tradição, costume, costume, né, essas coisas, irmão, não valem para Deus, não servem para Deus, o diabo tem usado tradições, costumes, tem usado, esporte, cultura, ah, mas você quer cultura, né, ah, mas o irmão é índio, vai andar nu, porque é índio, vai pintar a cara, porque é índio, né, não, o irmão vai, vai comer certas comidas, porque é, é tradição, porque é, irmão, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, como que outros me tornam cristão, e continuo participando das coisas da, da idolatria romana, do diabo, então se liberta, irmão, dessas coisas, no nome de Jesus, tá, foi por isso que Jesus disse assim, aquele que não nasce de novo, não pode entrar no reino de Deus, nasce de novo é, aprender tudo de novo, esquece a tua cultura, esquece que tu, que tu aprendeu com religião, comece a aprender com o Espírito Santo, nós vemos o apóstolo Paulo, no passado dele, ele cresceu ali, aprendendo aqueles costumes ali, daqueles sacerdotes, daqueles sumos sacerdotes, foi criado em toda a ciência ali, em todo o estudo ali, em toda a lei, e quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala que, tudo que ele aprendeu, foi considerado como ester, porque são coisas, que não traz comunhão com Deus, não traz comunhão com Deus, aquilo que não traz comunhão com Deus, sai fora, entende? Ah, a minha família vai, não vai gostar, não é? Minha família não vai gostar, vou amar a inimizade, porque eu não vou participar, das festas, de dia de mande, de dia de sei o que, de dia de sei o que, você está disposto a, ter as marcas de Cristo, na sua vida, você está seguindo o Mestre, você está seguindo Jesus, Jesus, ele disse que, que ele foi rejeitado primeiro, e nós também seríamos rejeitados, por essa geração, Jesus disse que, quem vai perseguir, os cristãos, é a sua própria casa, Jesus disse, não pense que eu vim trazer paz, por que Jesus disse isso? Porque onde há luz, a treva vai se incomodar, e vai fugir, e vai haver ali uma contenda, vai haver ali uma dissensão, aqueles que aceitam a palavra, amém, aquele que não aceita, há uma guerra, então, eu venho trazendo essa manhã, essa palavra de despertamento, para a sua vida, o que você vê o mundo fazer, o que todo mundo fazer, irmão, cuidado, não faça, vá pela palavra de Deus, não faça, que você vê, catolicismo romano fazer, que você vê, religião fazer, não faça, e nós vemos nesses dias, irmãos, os templos evangélicos, as igrejas evangélicas, eu falo igreja, aqui para vocês entenderem, mas igrejas são pessoas, não é pedra, não é pau, não é templo, não é instituição, mas nós vemos, os templos religiosos, que eles dizem, que é a casa de Deus, que não é a casa de Deus, nada, eles colocam lá, um monte de coraçãozinho, enfeita suas cortinas, colocam pisca, pisca, e aquela troca de presente, é uma adoração, irmão, a mãe, é uma adoração, uma veneração, em um ambiente, que seria para ser um ambiente de culto, quer dizer, faz suas comidas em casa, já é um ato ali, de veneração também, porque o culto do cristão, começa dentro de casa, aí leva para o templo ainda, aquela, aquele culto pagão, não é, aí quando se vê, os católicos romanos, adorando lá, a Maria, não tem moral nenhum, irmão, não tem poder de Deus nenhum, de, de pregar contra a idolatria, de pregar contra, a feitiçaria, porque está vivendo, uma mentira religiosa, está vivendo, participando do paganismo, participando da idolatria, os católicos fazem o culto, de homenagem lá, rezas, a Maria, a mãe, a mãezinha deles, e você também está fazendo culto, a sua mãe aí, então cuidado, irmão, que está por trás das intenções, tá bom irmãos, eu quero dizer essa palavra, para os irmãos, não é, não estou passando como uma forma de repreensão, para os irmãos, querendo ser melhor do que irmão, mas, tenha carinho e observar a lei de Deus, tenha carinho e observar, o justiçamento de Jesus, e quem recebe o Espírito Santo, irmão, não tem prazer, não tem amor, as coisas desse mundo, nem a comemoração desse mundo, não tem prazer, quem recebe o Espírito Santo, a dedicação dele é cuidar das coisas de Deus, você tem tanto dia, para comemorar alguma coisa, você vai comemorar na data, exatamente na data, em que foi instituído, pela grande prostituta, então, abre os olhos, irmão, leia a Bíblia, bendita na palavra de Deus, e, não siga a tradição, siga, a palavra de Deus, conforme o Espírito Santo te guia, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, não se dobra das imagens, são muitas imagens levantadas, imagens virtuais, costumes, o diabo ele é enganador, o diabo ele chega, é uma serpente, o diabo é como se fosse uma serpente, por isso que a Bíblia chama o diabo de antiga serpente, porque ele vai e chega se rastejando, sem fazer barulho nenhum, de mansinho, para poder dar o bote, começa a se enroscar, e a serpente, às vezes ela se enrola na pessoa, às vezes ela não mata com veneno não, quando ela não mata com veneno, ela mata a aposfixia, ela vai te enrolando, enrolando você, enrolando você, enrolando você, enrolando você, daqui a pouco você está todo enrolado, e daqui a pouco você está morto, porque você não percebeu, não percebeu a astúcia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém.